Música Etapa Kawasaki 300 Lite, começamos aqui com o quinto lugar, né? André, conta um pouquinho pra mim, como é que foi estrear aqui Interlagos? É a primeira etapa definitiva do brasileiro, começando casa cheia, evento grande, como é que foi a pressão? Foi muito legal, eu consegui essa quinta colocação, eu acho que eu tive um pouco de sorte pelas quedas dos outros pilotos Consegui baixar dois segundos do meu tempo do qualificatório, aliás, do qualificatório três, do meu melhor do final de semana, dois Então, atingi meu objetivo de tempo, tô melhorando, meu objetivo é dar trabalho pra molecada aí que tá andando muito, muito forte Ano passado, esse nosso tempo, o tempo que eu fiz hoje, eu teria ganhado a prova do ano passado E hoje eu tive sorte que a galera caiu e ainda assim consegui um quinto lugar, porque a galera tá andando muito, muito forte Então eu queria agradecer os meus amigos que têm me ajudado Eu queria agradecer a Sabrina Paiota que me ajudou, o Diego Kerzoli, o Beto Van Cleef, o Bruno Corano, eles têm me dado muitas dicas E a galera da Moto School, é isso aí, obrigado A gente vem aqui acompanhando, o pessoal da 300 Lite tá andando ali no mesmo bolo ali com o pessoal da 300, né? Tudo misturado ali no meio, como é que é um pouco disso, assim? Como é que é essa experiência? É, o nível da Lite tá subindo muito, né? O pessoal tá virando ao mesmo tempo da Pro Tem uns pilotos já que estão acompanhando muito o pelotão da Pro É um exemplo aqui dos meus amigos aqui É um pouco do que o André falou, ano passado o tempo era outro Agora o pessoal tá num nível muito forte, tá bem legal de andar Eu queria agradecer primeiramente a Deus, a São Judas Tadeu É, agradecer a minha família aí que veio me assistir também Pessoal de Goiânia, até o Cearense E a 111 Crystal Racing também pela força, pelo apoio aí, a Clínica Nova Luz também E é isso aí, meu, tô feliz pra caramba, tô muito contente de estar aqui, superando aí a cada etapa Bacana Sincero, por favor Sincero, o pessoal falou aí, a categoria tá andando cada vez mais forte, né? Esse ano o pessoal já começou pesado, qual que é a expectativa pro resto do ano? Olha, a primeira entrada que eu dei na pista E eu vi o tempo da galera da Lite, eu fiquei assustado Porque é como o que o André falou O tempo que eu fiz o ano passado, eu estaria em primeiro E de repente eu tô lá em oitavo, brigando pra conseguir chegar entre os cinco Então eu já fiquei muito feliz quando eu vi que eu consegui largar ali no bolo Consegui manter no grupo que tava ali um puxando o outro E a corrida foi divertidíssima, porque a gente tava em quatro ou cinco ali disputando o tempo inteiro Então só por isso já valeu a pena, não choveu, que já foi uma alegria também A gente tinha quase certeza que ia chover E chegar em terceiro pra mim foi uma surpresa, porque eu acho que com tanta moto que caiu Eu acabei conseguindo ser puxado por esses caras e herdar algumas posições aí Queria agradecer o pessoal que me ajuda aí, meus amigos que tão aí acompanhando Sem eles a gente não consegue fazer sozinho Especialmente o Kiko, que ficou comigo aí dias e dias trabalhando na moto Valeu amigo, abraço Parabéns Abimael, você em primeiro, em quinto na colocação geral Ali no bolo geral Fala pra mim qual que foi, qual que é a sensação depois disso Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Deus, a minha família E as pessoas que me apoiaram a estar aqui Eu sou, eu me considero um estreante na categoria Em moto velocidade, né, essa é a minha quarta corrida que eu faço Eu vim, tecnicamente, eu acabei descobrindo durante essa semana um problema técnico da minha moto E como eu descobri esse problema, eu acabei já supondo que eu ia melhorar um pouco mais, né E aí, mas foi muito além do que eu imaginava, na verdade, né E tô feliz, surpreso Fiz uma saída ruim, né A minha moto acabou empinando, acabei apavorando um pouco Perdi bastante posição, mas durante a corrida eu fui reconquistando Mesmo assim, na última curva eu saí na junção Saí na junção, mesmo assim, deu pra voltar e terminar na primeira posição Fico muito feliz, agradeço a todos A organização foi mais do que 100% Minha família Estou aberto a patrocinadores também, não tenho ninguém Como o Marcos falou, também tô Legal, bacana, parabéns, pessoal Obrigado 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 Obrigado